Música Após diversos debates sobre o processo eleitoral, a sexta edição do Arena UniBH discutiu sobre os resultados das eleições 2014. Veja! O último Arena do semestre discutiu o período pós-eleitoral. A diretora do campus, Cristiano Machado, ressaltou a importância da realização do evento no campus. A ideia do projeto é de fato uma sala de aula ampliada. E estando o UniBH em vários espaços diferentes de Belo Horizonte, você acaba propiciando aos alunos vivenciarem de fato esse momento. Esse é um campus novo, um campus de fato que tem um movimento muito grande, um campus onde os alunos são muito engajados. Então é uma oportunidade para discutir questões muito importantes como por exemplo essa questão do Brasil pós-política. Um dos convidados do Arena UniBH foi o editor do Congresso em Foco, Edson Sardinha. O que mudou depois da eleição para a presidência? Havia uma expectativa de que haveria alguma mudança, alguma mudança mais à esquerda, mas na verdade o que se viu foi uma mudança mais à direita. O Congresso, por exemplo, está vindo muito mais conservador nessa nova legislatura. E a presidenta Dilma acabou se reelejando com uma margem pequena de votos, numa demonstração de força da oposição e de um certo sentimento anti-PT. Qual é a relação que você acha que tem entre o jornalismo e a política? Na verdade eu acho que o jornalismo acabou sendo uma caixa de ressonância do que acontece na política, a forma que as pessoas têm para se inteirar dos bastidores, enfim, da política. Até que ponto você acha que a imprensa interfere, pode mudar o rumo de uma eleição? Ela tem um poder sim de apontar caminhos, quer dizer, à medida que por exemplo um determinado veículo, de repente ele faz uma cobertura às vezes um pouco enviesada, um pouco tendenciosa para determinado candidato ou para outro. Isso a gente sente tanto na imprensa nacional, mas também na imprensa regional, onde muitos dos veículos estão nas mãos dos políticos e acabam virando também um instrumento político. O editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Correia, e o cientista político e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP, Antônio Marcelo Jackson, também marcaram presença no evento. O que mudou após as eleições? Jéssica, eu acho que se mudou alguma coisa, mudou para uma situação não tão boa. O que acontece é que quando a gente olha após a eleição, o congresso que foi escolhido, e esse congresso que passará a atuar em janeiro, é um congresso que há uma tendência fortíssima ao pensamento conservador. A gente percebe que o jovem está cada vez mais presente, mais participativo. O senhor acha importante ou acha que às vezes fica meio imaturo? A participação do jovem aconteceu, mas não de uma forma tão direta quanto se imagina. Por exemplo, se detectou um percentual muito menor nessa eleição, quando comparado às outras eleições. Você acha importante, igual a gente ter no Arena, que universitários discutir política dentro da faculdade? Acho que sim, acho que cada vez mais é importante que as pessoas discutam política mais cedo, que as pessoas conheçam isso mais. Nessa última eleição a gente teve, no segundo turno, o maior nível de pessoas interessadas em política dos últimos anos. Muito tempo que não se vê. E mesmo assim, era só 50% da população. Ou seja, 50% da população ainda não estava inteirada nos assuntos da política, não estava muito interessada no assunto político. O que mudou após o fim das eleições? Bom, acho que durante as eleições há um clima muito tenso entre as pessoas, a repercussão de tudo que se fala de eleição, de política é muito grande. Quando termina a eleição, diminui isso um pouco. Mas eu acho que aos poucos as pessoas ainda estão começando a sentar, a entender que já foi feita a eleição, que não é a hora mais de disputa, que agora é a hora de fiscalizar o governo que está aí, né? Seja no nível nacional ou no nível estadual. Como se avalia essa regulação da mídia, né? Feita agora. Bom, é uma discussão que precisa ser feita, que, claro, vai ter prós e contras. Eu acho que é uma discussão que ainda é muito pequena, não se sabe exatamente em que nível ela vai estar. E eu espero que se houver uma regulação de mídia, seja nesse sentido, de que a sociedade, de alguma maneira, regule o papel da imprensa. Os alunos que sempre são protagonistas do Arena Unibh falam da importância do evento e do que esperam após as eleições. O que você acha de discutir esse período pós-eleição aqui no Arena? Eu acho bacana, porque traz o aluno do Unibh para junto do pós-eleição, né? Vai demonstrar aqui opiniões, vai debater coisas, acho que produtivas agora. Que talvez para uma próxima eleição já abra a cabeça de muito mais gente. Muito bom, porque aqui é um assunto que a gente prova que a gente não vem aqui apenas para estudar os assuntos relacionados ao curso. A gente tem uma área específica para a gente ter um conhecimento mais abrangente de outras áreas.